Olá, meu nome é Clara Savelli, sou coordenadora de projetos na ABES e a ABES tem como propósito melhorar o nosso ambiente de negócios para as empresas de tecnologia mas a gente acredita muito no potencial da tecnologia na transformação de vidas então a gente tem como slogan um Brasil mais digital e menos desigual e para conseguir atender esse objetivo a gente tem uma série de atividades dentro do ramo de SG que é Environmental, Social and Governance, ou seja, Meio Ambiente, Social e Governança para tentar atender e melhorar esse ambiente brasileiro e potencializar o desenvolvimento das pessoas e diminuir as desigualdades um dos programas que a gente tem é o programa RH Tech que trabalha com capacitação de pessoas através de cursos disponibilizados via parcerias então a gente tem um hub de cursos nessa plataforma gratuitos para todo mundo que quer acessar e também temos um hub de vagas onde a gente incentiva os associados a cadastrarem suas vagas abertas e também a quem está fazendo esse processo de capacitação para o mercado colocar seu currículo em paralelo a isso a gente também tem o projeto Mobilização para Redução da Desigualdade que trabalha com a reciclagem correta de equipamentos eletrônicos obsoletos transformando eles em dinheiro ou em equipamentos recondicionados para reinvesti-los em capacitação digital então a gente faz a doação desses equipamentos ou do valor arrecadado com a reciclagem para instituições que trabalham com capacitação digital então a gente tenta fechar dois problemas com esse programa tanto o descanso correto dos equipamentos quanto a inserção de mais pessoas no nosso mercado porque a gente tem um gap bem grande de mão de obra necessitada no Brasil e no mundo em paralelo a isso a gente também tem bastante cuidado com aspectos de diversidade e inclusão e tem feito uma série de webinários sobre o tema sobre mulheres na tecnologia sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia e também para a contratação de jovens aprendizes hoje a gente tem uma realidade de pessoas com deficiência onde mais de 18 milhões de pessoas no Brasil são portadoras de deficiência mas que tem pouquíssima entrada no mundo tecnológico e no mundo de trabalho como um todo então como associação também é nosso dever e nossa parte abrir portas para que a gente tenha um mercado mais diverso mais inclusivo para pessoas com deficiência, para mulheres ou para qualquer outro tipo de minoria que hoje exista no nosso país então vamos ao passo a 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 passo a